E o Souls, quais Souls você jogou depois do Sekiro, que foi o primeiro? Depois a galera quer que você jogue todos, ele deve saber. Começou pelo Sekiro, o pessoal falou que o Sekiro era o mais difícil. Eu acho o mais difícil. Ele é muito rápido, você tem que ter um... O negócio do Sekiro é que você não tem como farmar, é isso que mata, sabe? Porque nos Dark Souls, no Elder Ring, você consegue ficar mais forte. No Sekiro, você tá limitado, não pode ficar farmando e upando, né? O Sekiro que vale mais é a Steel. É, pois é. Porque o Sekiro, quando você domina o parry, você acha que deve ser passado a zerar o jogo sem hit, sem uma hit. É, eu dropei o Sekiro, não aguentei não. Você jogou o Sekiro? Não, eu dropei também. Sério? Foi atrás, né? Eu comecei agora no Souls. Eu comecei agora no Souls, eu fiz o Elder Ring. Eu tô no Dark Souls 3 agora. Eu zerei o Elder Ring, aí eu fiz a DLC. Muito boa. Não, incrível, que assim, o Elder Ring é quase videogames 2, assim, na minha opinião. O negócio, assim, é muito... Ele é um jogo muito perfeito, assim, né? E aí, quando entrou na DLC, aí, assim, eu começando, né? E eu fiz uma build bem básica e tal, de força. Beleza. Aprender como é que era. Aí, o Elder Ring foi, beleza. Zerei. Aí, veio a DLC. Quando a DLC saiu, não sei se você lembra disso. Todo mundo tava falando, ah, isso aí tá impossível esse jogo. Tá muito difícil, não sei o quê. E, na verdade, ali no início, a galera não sabia como upar, na verdade. O povo achava que tava levando 400 no jogo básico e não tava conseguindo matar os bichos na DLC. Falou, fudeu, esse jogo é impossível. Se eu tô levando 400, te matou. Eu vou te abrigo isso aí. Vocês tão ligado que agora eu tenho Família Steam, né? Ah, sim, claro. Aí, esse jogo tava na Família Steam. Eu tenho uns amigos que a gente compartilha o jogo. Só que, tipo, eu já... Quanto jogos tem na sua família? Muito. Só meu. Eles só parasitam, porque o jogo é tudo meu. Tá, qualquer zero. Oi? Qualquer zero tem? Só parasita, porque o jogo é tudo meu. Aí, eu já tinha platinado o Elder Ring no Play 4. Sim. E eu comprei ele no PC. Eu falei, cara, não quero jogar de novo isso. Jogar, upar tudo de novo. Vamos usar o 7 Engine aqui, só pra rir. Só pra... Só pra mandar coisa boba ali. Botei o boneco todo 99. Joguei o primeiro dia. E, para aí, não joguei mais no PC. Aí, saiu a DLC. Eu falei, pô, agora eu vou zerar o jogo no PC pra me preparar pra DLC. Meu boneco tá level 700. Vai dar 20 todo mundo. Cara, todo mundo da minha família de Steam foi banido. Hã? Por quê? Por causa do... Por causa do... Calma aí. Foi banido no Elder Ring? No Elder Ring. Ah, eles não conseguem mais jogar online agora. Então, rapaziada, não usem cheat no Elder Ring, senão todo mundo da sua família vai ser banido. Que doido, cara. E quando eu fui pra DLC, mesmo banido, eu falei, vou jogar. Eu fui 7... Tudo no 99. Tu não consegue matar os caras na mão lá. É, porque... É, porque você pega os fragmentos, né? É, porque você pega, foi isso que tu falou. É, então, e aí... E aí, pô, eu consegui zerar a DLC do Elder Ring. É, matei lá o... O... O Radan, né? Que é insano realmente. Foi... E assim, eu... Porque o povo... Você tá ligado com a galera? Isso é chata pra cacete, né? Insuportáveis, né? Sim. É, eu tava usando tudo que eu tinha à minha disposição. Caguei. Eu usei todos os poderes que eu podia. E mesmo assim, difícil pra caralho. Você jogou de quê? Eu tava jogando de... Era... É, vai... Era um game porrada... Fagabond? Andarilho? Andarilho. Andarilho, é? O que chama? Sim. Ele, infelizmente, não jogou de mago. Não jogou de mago, é. Eu joguei de mago do início ao fim. Não, pois é. Eu joguei... A minha build era a build do Canguru. Eu usava duas espadas pesadas e o ataque... É, era isso. É, mano. Não chama o mímico, porradaria, loucura. Então, você... Você é nubão. Joga de mago. Cara, é porque eu sempre fui do... O mago acho incrível. Eu também, cara. A primeira vez que eu zerei o Elder Ring, eu zerei duas vezes. A primeira foi de mago. Cara, você tem câmera me errar, cara. Isso é muito foda. Então, mó legal, né? Eu vejo justamente, eu não joguei de mago, né? Mas eu vejo nos vídeos aí, as espelas são muito foda. É muito foda. Você, assim, eu até... É porque, é o que acontece. Foda essa porra de ficar jogando muito de jogo, né? E aí, pô, sai o Elder Ring, aí eu ainda terminei. Você começa a sair um jogo atrás do outro. Eu gostaria de voltar pra fazer o meu G do Elder Ring. Eu não consegui parar pra isso. Né? Certo. Ele é um jogo muito grande, né? É muito bom. Porque eu fico vendo as magias muito foda, pô. E você, quando só bate, né? Você não vê. Boa parte dessas coisas. E aí, eles nerfaram o Radan. Não sei se você viu recentemente. Eles nerfaram o Radan. Eles nerfaram, o pessoal deu uma chorada, né? Pois é. E... Tu matou ele antes do Nerf. Eu matei antes do Nerf. Bravo, tá? Foi aí, porra. Nerfaram agora, né? Tô ligado. Eles nerfaram agora ele, mas parece que a F1 não faz isso. Tipo, quem quer sofrer, eles lançam pra você sofrer. Mas eu acho que eles deviam deixar, porque é a cara do... Sim, sim. É, mas aí... Até o primeiro Radan também foi nerfado depois? Foi. Eu peguei esse Radan nerfado. Eu matei, sei lá, duas tentativas e matei, pô. Foi bem fácil esse Radan pra mim. E eu lembro, né, que o povo falava com a difissão, não sei o quê, mas realmente ele dera uma facilitada muito no Radan. Você sofreu no Radan? Era muito difícil. Não dá pra não sofrer, né? Aquele cavalinho. Ele cavalinho, depois ele vinha, descia e blá blá blá, e os troços vindo roxo. É, é difícil mesmo. Eu lembro que é engraçado a batalha com ele, porque você entra, ele tá muito longe. Aí ele começa a mandar umas flechas. É, é muito forte. Ele tinha que pular, né? Pular? É, esquivar, né? Não, esquivar. Você vai rolando pro lado, e você quer ressuscitar os amigos, né? Sim. Summonar os amigos. E aí é mais difícil desviar da flecha e summonar. É, tem que parar de consumir nada, a ritma. Apertar o botão. Mas essa skill de mago é muito legal mesmo, é os dragão que você... É super incrível, mano. Se você voltar a jogar, joga de mago, mano. É, muito legal. Eu vou ver. E aí eu comecei a jogar o Dark Souls 3, mas aí começou a sair uma enxurrada de jogo, eu não consegui voltar pra lá. Vou deixar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem dificuldade pra saber aonde tem que ir? No Dark Souls? No Dark Souls. Eu não faço a mínima ideia. Eu tenho a maior dificuldade essa. Cara, eu acho que a parada do Dark Souls, pelo menos o 3 que eu tô jogando, tem a ver com você entender o level design. É tipo assim, eles estão te dizendo as coisas ali, entendeu? Só que eu não tive, até o momento, dificuldade em localizar, não. No Pântano, que é logo uma das áreas lá do início, aquele Pântano, lá ele te confunde mesmo. O descarguejo. É. Gigante, sim. Esse lugar dá uma confundida e tal. Mas eu acho que eles fazem um bom trabalho em te levar, mesmo sem... Porque no The Ring é mais fácil, tem mapa, né? Não tem mapa no Dark Souls, mas eu lidei de boa com isso aí. Mas no 3, né? Eu não sei como é que é nos outros Dark Souls, né? Nossa, o 1 é muito complicado. Eu acho que é muito mapa mental, tá ligado? É, é muito assim. Você tem que fazer uma... Por onde você faz, você vai decorando os caminhos. Sim. Pra você saber que já passou. Porque é meio um labirinto, né? Não, pois é. É, não. É, exatamente. Mas já era. Você esquece, né? O mapa aí...